Fala gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de Thales Roberto. Quem não conhece o Thales Roberto, eu vou até dispensar aqui com certos comentários, né? Pra mim, sem dúvida nenhuma, ele é um dos maiores cantores da atualidade aí do meio gospel. Porém, Thales Roberto ficou tão famoso que chegou uma hora que ele começou a se sentir muito. Esse daí é o mal do ser humano, a prepotência, a arrogância entrou no seu coração. Teve um momento que ele chegou a falar isso em cima do palco, tá? Cantando ali, ele chegou e falou que ele era melhor do que todos os outros cantores. Que se ajuntasse todo mundo, ele dava uma surra. Ele já tava se sentindo tanto que ele cantou até uma música daquele Renato Russo. É preciso amar! Aí não não, né, querido? Só que aí, querido, ele bateu de frente com a muralha de Jericó. Papai! Tava na frente dele. Ele bateu, capotou, acordou e tá voltando agora. E é esse vídeo que a gente vai ver aqui. O vídeo é do canal Cristão Também Pensa. O link pra esse vídeo na íntegra vai estar aqui na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. O cantor Thales Roberto abre o coração e expõe todo o orgulho e arrogância que dominou seu coração há anos atrás, quando ele era um dos principais nomes da música gospel. Há pouco mais de sete anos, no meio de um show, ele chegou a dizer ao público que era o melhor do gospel e que os outros cantores tinham inveja dele. Só porque eu sou melhor que todos eles. Juntos. Cantando no mesmo palco. Eu sozinho. Bato em todo mundo. Porque Deus me deu uma voz que não deu pra ninguém. Hoje eu sou rico, irmãos. Muito mais que todos os outros cantores gostam. E talvez se sonar o que eles são, não dê nem metade do que Deus me deu. Que isso, varão? Ô, Kevão. Tu lembra dessa época aí que o Thales Roberto deu uma estrelada firme? Eu lembro, eu lembro. Tava acima da média, né? É. Ele falou aqui que se juntar todo mundo, eu bato em todos eles, porque Deus me deu uma voz que não deu pra nenhum deles. Pô, mas Deus deu uma voz ou deu um chicote? Quer sair batendo nos outros? É isso aí, cara. Que isso, Thales? Muito mais. E sabe o que eles fizeram? Os outros cantores. Ficaram de mal de mim. Por quê? O que incomoda? Incomoda ver José cheio de sonho. Os irmãos dele também fizeram isso. Pararam de me seguir no Instagram. Escreveram o WhatsApp pra mim, falando que eu não queria nem por pé. Eu não percebi. No podcast Positivamente com Karina Bach, ele se emocionou ao falar dos últimos sete anos que, segundo ele, assim como Deus humilhou Nabucodonosor, fazendo ele comer capim para reconhecer que só o Senhor é Deus e se humilhar, Deus tratou com ele. Eu tô cada dia, nessa temporada da minha vida, depois que Deus me pegou e me deu uma sabogada mesmo, que eu precisava também, ali em 2015, a Cris tá muito alta, né, show pro Brasil viajante. Aí Deus falou, vou fazer uma reunião com você. Me pôs num sabático aí de sete anos, meu filho. Como que foi esse período? Cara, o sucesso, ele vai chegando, 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 você vai crescendo, 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 crescendo. E aí entra o orgulho, a sua berba, né, você fica autossuficiente, se torna um pouco independente, pensando que é na sua própria força, que é no seu talento. Nunca fui pro pecado, nada disso, desviei, nada disso. Mas você começa a se achar. Sim, sim. Só que Deus é tão misericordioso, a Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, ela é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você brilha até aqui, vê um processo. Aí Deus te leva pra outro nível. E Ele vai te processando. Então, Deus, eu saí falando coisas que não tinha que falar, né, porque eu sou bom mesmo, porque eu sou melhor, porque eu faço, acontece. E aí Deus me colocou num sabático. E eu falei assim, mas olha aí, você sabe que eu sou sincero. Não, eu sei, vem cá. Tem umas coisinhas sobre você, dentro de você, que nem você sabe que você tem. Eu preciso limpar. Agora, não pede arrego, não. Porque às vezes, no meio do processo, né, a palavra que Deus me deu quando eu entrei nesse processo foi assim, você vai pro mato, igual ele falou para Nabucodonosor, vai comer grama, vai crescer perna, pelo, suas unhas vão crescer, vou tirar sua majestade, seu entendimento, vai ser molhado do orvalho do céu até que você passe em sete tempos. até que você reconheça que o céu domina. E aí, veio aquele processo. Não pede água, não. Pá, pá, o vaso, pá, pá. Mas o que você sentiu? Como que foi? É falta de inspiração, falta de trabalho? Não, não, não. O que você sentiu nesse período? O que Deus fez através da minha vida é uma coisa que foi muito poderosa, muito forte. Assim que começou esse processo, Deus me abriu os 20 países da América Latina e também os Estados Unidos. E eu continuei fazendo os eventos, mas fora. O processo de Deus comigo era aqui. É tipo assim, eu não vou te deixar na mão perdido, sem nada. Eu vou te tirar aquilo que te custa, aquilo que dói. Então assim, nunca faltou recurso, nunca faltou dinheiro, nunca faltou... Ah, você perdeu, eu não perdi nada. Muito pelo contrário. Deus demonstrou o amor dele e o cuidado dele abrindo outras nações. Só que aí eu tinha que aprender outra língua, só que aí as pessoas... Eu cantava as músicas, já não era na minha língua. E aí as pessoas falavam assim, a gente sente a presença mas a gente não sabe o que você está falando. Então eu tinha que estudar como falar, como traduzir, trabalhando, fazendo muita coisa. Só que você olhava para o seu país e você não tinha aquilo que era o seu... Deus, qual que é o processo? Abaixa a bola. Se rende, se humilha, volta, reconhece, eu sou o Senhor, volte a buscar, volte a orar, volte a jejuar, volte a se consagrar, boca no pó, joelho no chão. tem uma música minha? Isso que eu ia falar agora, ele fez uma música, né, que ele gravou há alguns anos atrás, acho que deve ter uns nove anos, que a música serviu para ele mesmo, tá? Que coisa linda a música, a música serviu para ele mesmo. Que é uma oração que eu fiz, ela era profética e eu não sabia que era para aquele tempo que eu estava vivendo, que eu dizia, Pai, quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente para mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um, sem a sua glória, eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus, ela me dizia, Thales, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça a minha voz, filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas, depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro, toda a glória é minha e de mais ninguém, Thales, humildade sempre, a soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, estou procurando por adoração. Pai, então, o que queres de mim? Oh, Thales, vou te dizer o que eu quero de ti, que me ames mais que tudo eu sou, me queiras mais que ao mundo, amor, mergulha no meu livro, filho, eu insisto em te fazer reinar, e só mais uma coisa, Thales, ame o seu próximo, ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Muito lindo esse louvor, tá? Diga-se de passagem, é, eu sou meio suspeito de falar de Thales, Roberto, porque eu realmente sou fã, gosto muito, tá? Do trabalho que ele fez, os CDs que ele lançava antes era tudo voltado pra quem tava fora da igreja, tá, querido? Quem tava fora da igreja e ouvia aquilo ali, meu irmão, se arrebentava todo, o coração chorava, pedia perdão a papai, e realmente eu me emociono só de ouvir aqui, tá? Me arrepiei todinho, e foi isso mesmo. Deus tratou com esse varão aí, tá? Lançou bíblia com o nome dele, roupa, marca, escambal, e aí, ó, foi tratado, tá? Entrou no estreito de Jeová. Hum, que lindo. E no meu processo, no meu processo, essa música era o lance. E essa música veio antes? Veio antes, era uma profecia. Você vai se ensobevecer, seu coração vai se ensobevecer, eu vou te pegar e vou te moer. Se você conseguir viver o processo desses sete anos, eu te devolvo aquilo que é seu, que ninguém vai te tirar. e aí, quando cumpriu o tempo, Brasil. E agora, isso pode ser tão lindo que depois do processo, né, ele te dá aquilo que você... E no processo, você entendeu que era isso? Ou foi depois? Logo que não entende, a chibata corre solta, meu filho. E ele falando com você, e você vendo a realidade, entendeu? Você vendo as coisas, pô, por que que eu fui? Por que que eu fui? Por que que eu fui? dois anos depois do processo, dois anos depois, eu pedi perdão, eu comecei a pedir perdão a Deus e as pessoas, dois anos depois, mas ainda faltava cinco. E você ali no processo, Deus te dando músicas novas, dentro daquilo. Cara, se eu te falar das músicas que Deus me deu nesse tempo, que a gente vai, daqui a um dia você vai ver. É só, porque é o seguinte, eu não quero ficar soltando as coisas antes da hora, mas tem coisas que Deus colocou no meu espírito, e na hora que, porque é uma coisa, é uma verdade presente. Sim. Do que as pessoas, por exemplo, o que que é o processo? Deus não tá ligando, não, ele tá ligando, ele tá te limpando. Agora, não pede água, porque por exemplo, no meio do processo, eu podia ter criado um caminho independente, ou seja, vou falar mal das pessoas, né, porque eu fiz isso, mas fulano fez pior, mas ciclano fez isso, e aí ninguém falou nada de fulano, falou de mim. Deus falou comigo, silêncio, vive o processo, põe o joelho no chão, põe a boca no pó, reconhece que o céu domina, reconhece que você não é nada, reconhece que eu sou Deus, eu estou cuidando de você, você é filho, eu sou seu pai. Cara, só de ouvir isso, meu coração já se alegra, sabe, já me dá vontade de buscar, de ir atrás, de ir na igreja, sabe, esse é o poder que o Levita tem, sabe, de aproximar as pessoas da presença de Deus. Ele tá falando ali, eu já tinha assistido esse podcast já, e ele tá falando, e eu tô sentindo a mesma coisa de novo, sabe. Eu fiquei quietinho no processo, até que você cumprisse o tempo, e tá sendo tão lindo pra mim, assim, hoje, tipo, Deus instala, depois do processo, Deus instala campainhas no seu espírito, então, você quer, às vezes, a campainha, pãe, opa, aí você, pãe, você já sabe, não sei, eu vou baixar a bola. É, porque a nossa carne tá viva ainda, né, ela ainda vai dar os seus sinais. Carina, a fama não é fácil, você sabe disso. Os aplausos, eles seduzem. Aquilo é como que, você está aprovado, nós chamamos, você... Isso daí é verdade, tá, e eu acho, eu acho não, tenho certeza, que isso acontece muito com o pregador também, o pregador se perde, muitas vezes, por causa disso aí, porque ele estuda, passa pelo processo, muitas vezes o pregador vem do do zero, vem do nada, o cara não tem nada, aí ele começa a ser muito aplaudido, e ele começa a achar que aqueles aplausos é pra ele, querido, aí que ele se perde, se vende, aí que não quer pregar mais igrejinha, se o microfone apitar, ele já fica nojentinho, eu já passei por muita coisa, já vi muita coisa em igreja, tá? Pregador, querido, ele se sente o estrela, a estrela. É, porque eu sinto o amor das pessoas, mas você tem que pegar aquilo ali, do jeito que vem, você só pega o... Você faz um desvio assim, ó, um joelho no encanamento ali e joga pra cima, e fica na sua. A glória é de Deus, o povo é de Deus, aquelas pessoas são as pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue, morreu morte de cruz. Bom, família, esse daí foi o canal Cristão Também Pensa, traz a notícia aí, na íntegra, notícia aí, acabou de sair, eles já estão jogando lá no canal, então super te indica esse canal aí. Família, devido a alguns pedidos, eu criei o meu canal secundário, aonde lá eu vou trazer outros assuntos fora do meio gospel. Então, se é do seu interesse, vê eu comentando e falando sobre outros assuntos fora da igreja, então, esse link vai estar aqui no primeiro comentário. E não esqueça também de se inscrever no canal GG da Galileia, tá? Que é o canal do nosso querido Dikirece, o Kia, que está aqui. E aí, Dom Kevin? E aí, véi, E o canal? E o canal tá lá, mano, vamos meter marcha. É isso aí, querido, o link pro canal do Dom Kevin, que é o GG da Galileia, vai estar aqui na descrição. Também não esqueça de nos seguir no Instagram, tá? Qual é o Instagram da gente aí, o Dom Kivo? Arroba Davi Oliver Oficial e arroba Dom Kevin. Vai lá, manda um coraçãozinho pra mim, que eu mando um coraçãozinho pra você. Eu sou o Davi Oliver. E eu sou o Dom Kevin. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó, até o próximo vídeo.